Hello, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal, eu estou aqui no PKXD para mostrar a nova atualização de férias que atualizou e vou mostrar as novidades que tem aqui gente, tem muita, muita, muita coisa fofa e eu vou mostrar agora para vocês primeiramente, os looks aqui quando a gente clica quando a gente clica aqui no maizinho, olha tem esse avião aqui, que ele é um avião teco-teco que ele é 150 gemas, mas como vocês estão vendo eu estou pobre de gemas, isso mesmo aí também tem o avião do Glitch, da Glitch, né, que é muito bonitinho tem o conjunto da Glitch, que é muito fofo, mas também eu estou pobre ou seja, eu não tenho como comprar é de gemas, né aí tem esses uniformes aqui de escoteiro e aventureiro que é 75 gemas e 60 gemas, que é muito fofo aí tem os itens aqui de acampamento que eu estou pretendendo, né, comprar estou aprendendo a comprar muito essa churrasqueira eu vou colocar na minha casa, que tipo assim gente, eu sou carnívoro, eu amo churrasco aí tem essas roupas praieiras que elas são 8.500 aí eu vou comprar, gente que eu quero muito olha como vai ficar lindo na minha esquina eu estou até agora com a roupa de São João 1, 2, 3 e... comprei, gente gente, que linda eu também vou comprar esse que vem essa bolsa esse chapéu calorido esse óculos e essa viseira gente, eu vou ficar pobre depois desse vídeo vou, mas eu consigo recuperar gente, ficou muito lindo tem pipoca picolé gente, eu só não vou comprar porque esses itens eles acabam, né então por isso que eu não vou comprar também tem esse novo polvinho que ele mostra que ele fica na sua mochila aí quando ele vai te dizer se você está feliz ou bravo aí aqui tem modificadores especiais que eu não sei o que que é ah, aqui tem umas poções espalhantes coisas de cabelo e essas coisas aí tem os pacotes das temporadas passadas que eu não vou comprar porque eu já não tenho mais dinheiro, né, gente aí, agora a caixa fantasia que é a caixa de carnaval a gente consegue coletar 5 delas por dia grátis que antes era por dinheirinho não por gêmeo, eu acho e vamos ver agora as novidades aqui eu também soube que a crazy ranga ela está bem ali aí ela está com é... com atualização de praia aqui dentro ela está toda praiana aí também tem umas modificações aqui no mundo aqui, ó aqui dá só areia aqui tem essa barraquinha muito fofa olha, dá pra sentar várias coisas se vocês quiserem um vídeo de rotina aí eu faço aqui pra vocês eu vou colocar só minha roupinha pra ficar aqui no estilo entendeu? olha, gente só vou tirar o óculos pra vocês conseguirem me ver também vou mudar minha carinha que essa não é a minha carinha essa é a minha carinha vou salvar meu visual ah, e uma coisa, gente olha agora tá vendo, ó tem mais 6 lugares pra colocar o nosso outfit e é isso agora vamos lá ver aqui as novidades tem aquele patch ali em cima que eu não sei se tem alguma atualização com esse patch também voltaram as armaduras do Ninda e do Admin aí agora tem que armadura é essa? tem essa armadura aqui tem essa outra armadura as coisas da Glitch e as coisas que eu já mostrei pra vocês e agora voltou o avião, né? e agora eu vou na Crazy Run Crazy Run tô falando lindo hoje e agora é só esperar aqui carrega, né, galera? e se vocês quiserem um vídeo demonstrando só as caixas secretas vocês já comentam ainda o like aí no vídeo e se inscreve agora tá começando olha, gente tá tudo atualizado tem uma praia tá bem legal ó, vamos lá 3, 2, 1 uhuuu gente, eu gostei muito dessa atualização porque a última atualização eu não sei se foi em 2021 eu acho que foi em 2021 eu não sei direito quando foi mas foi bem legal e eu gostei mais dessa porque ela veio vários atifes veio coisas de acampamento e várias coisas legais então eu amei se vocês também amaram comente aqui se vocês gostaram vamos lá passar parece que aqui é uma piscina gente eu não acho que é uma piscina aqui aí tô conseguindo gente, eu acho que eu vou chegar em último infelizmente peraí tô conseguindo ai ai, eu vou chegar em quarto gente, já ganhei dinheirinho aqui, né gente, ficou eu amei aqui olha aqui até ganhei uma figurinha caminhada no sol olha que bonitinho amei até coisei aqui ganhei 300 moedinhas bom gente esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado e se vocês quiserem que eu mostre só as caixas secretas aqui também pra eu recompor meu dinheiro aí vocês me falam o que eu faço então foi isso um beijo tchau, tchau tchau